Sou o general Santos Filho, diretor-geral do DENIT. Nos meses de dezembro e janeiro, tivemos no país todo fortes chuvas, muito intensas, e que destruiu, inclusive, rodovias federais do DENIT. Minas Gerais foi um dos estados mais afetados. Estamos agora na BR-381, um dos principais pontos de observação e de acompanhamento do DENIT. Desde o momento que ocorreu esse incidente, equipes do DENIT vêm trabalhando muito intenso e levantando as soluções para essa questão. Teremos agora, finalmente, com a paralisação da movimentação do material, condições seguras de iniciar o desvio. Esse trabalho será iniciado hoje. Depois, daremos prosseguimento para a recuperação final da rodovia. Esse trabalho do desvio terá uma duração aproximada de 15 dias, mas estaremos trabalhando de uma forma muito forte para terminarmos o quanto antes. Gostaria de ressaltar a disponibilidade de recursos em crédito extraordinário do governo federal por intermédio do Ministério da Infraestrutura, e, particularmente, destacar o trabalho da superintendência do DENIT em Minas Gerais, que, desde o início, vem trabalhando forte, não só nesse incidente, como todos os demais no estado de Minas Gerais. O trabalho continuará, teremos a recuperação da rodovia e vamos em frente.